Justiça Federal dá mais quarenta e oito horas para Jair Bolsonaro apresentar exames de coronavírus. A juíza Ana Lúcia Petri Beto afirmou que o relatório médico enviado pela Advocacia-Geral da União não atendeu totalmente a determinação judicial anterior. Ao reinterar a ordem judicial para que o presidente Bolsonaro apresente seus exames, a juíza Ana Lúcia Petri Beto oferece ao presidente mais uma oportunidade para render homenagens à transparência e ao bom senso. O presidente vai flertar com o desastre se ele recusar a nova oferta da magistrada depois de ter admitido a uma emissora de rádio que talvez já tenha pegado esse vírus, talvez, talvez, mas se manteve assintomático. O presidente precisa observar a importância do seu cargo e respeitar a opinião pública.